Música Boas tardes, humanos e humanas. Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog. Seguinte, eu tenho alguns updates. Vlog passado eu tinha comprado uma cortina para o meu quarto e eu comprei errado. A gente lembra dessa tour que eu abri e só veio uma folha. Então eu resolvi resolver o problema como uma adulta e eu comprei outra folha de cortina. Do mesmo modelo. Então... Então o plano agora é instalar essas cortinas aqui no meu quarto e ver como vai mudar meu ambiente, a minha luz, a aparência daqui da janela que vocês nunca veem. Porque a gente tenta manter aqui um leve sigilo nesse canal. Se alguém um dia vá na Leroy atrás de cortina e encontrar as cortinas da linha Inspire, que é a que eu comprei, só vem uma folha, tá? As outras marcas que estão disponíveis vêm duas folhas normais. Eu não sei por que raios essa só vem uma. Então assim, só para vocês não cometerem o mesmo olho que eu. E ter que voltar lá e comprar cortina de novo, duas vezes. Mas é isso. Então vamos instalar para ver como é que fica, porque agora já está entrando a luz do sol, que é justamente o que eu queria resolver no meu quarto. E vamos ver como é que fica o ambiente. Então vamos começar essa tour de abrir de novo a embalagem. Como se fosse a primeira vez, a gente não sabe que eu sou bem uma folha. Mas enfim, é uma cortina super básica, super simples. Ela tem a parte de cima com passante de tecido. Eu sei que não é o que todo mundo ama, mas eu particularmente às vezes gosto de uma coisa um pouco menos rebuscada. Então é isso. A cortina branca básica que vocês já viram no vlog passado, mas que agora tem duas folhas para eu poder cobrir as duas janelas que eu tenho, no caso. Luz, peçagem, etiqueta. Rolou super. Primeiro lado completo. Completo. Honestamente, eu acho que a luz ficou Ótima, olha Porque assim, eu gostava muito da minha antiga cortina, só que ela era um pouco bege, um pouco amarelada Então quando batia o sol diretamente nela, às vezes deixava o ambiente como um todo um pouco amarelo O que eu não gostava, o que eu não desgostava, mas às vezes eu sei que não facilitava muito a minha gravação de conteúdo E ficou assim, bem transparente como eu precisava, mas bem clean também Ali em cima eu tô aprendendo a amar, sabe? A parte de cima Porque eu acho que eu passei tanto tempo com o ilhós preto, passando ali em cima, que eu fiquei acostumada com aquele peso visual de cima da minha janela Mas meio que eu tô gostando, tá bem clean, tá bem uma vibe tipo... qual o nome é disso? Escandinavo, ai tá bem uma vibe escandinavo, meu Deus, credo que delícia Era o que eu tava querendo, era o que eu tava precisando O que eu vou precisar fazer definitivamente é a barra das duas, porque elas estão muito compridas Mas isso é uma coisa que eu vou fazer depois, eu não vou fazer isso agora Porque agora eu quero gravar uns conteúdos e a barra não me importa, eu posso depois um dia sentar com calma e fazer a barra É, é o seguinte, manas e manas, eu gravei todos os meus conteúdos Fiz uma pequena reunião com o meu chefe E agora eu vou no shopping Eu preciso devolver umas peças de uma publi que eu gravei E pegar algumas de permuta E eu quero comprar um gelzinho de sobrancelha Que eu posso usar na minha sobrancelha Porque a última vez que eu fiz isso, eu comprei o famoso sabonete de glicerina E eu vi que não é muito bom pelo uso da sua testa A famosa sobrancelha E aí eu achei melhor não arriscar, porque eu quero ficar com a minha sobrancelha intacta Então eu vou atrás de um produtinho da Melu, que muita gente falou que é muito bom E dá uma chance pra ele Porque eu quero deixar minha sobrancelha bonitinha, sabe? Eu acho que faz toda a diferença Esse é o plano, esse é o ponto Então eu estou pronta novamente E é isso, parte 1 E aí E aí E aí E aí Chegando em casa, eu estava precisando de uma daquelas noites de ficar tranquila, sabe? De boa Fazendo alguma coisa por mim e pra mim Então eu tomei um banho Lavei a cabeça Aí eu cozinhei um macarrão pra assistir girls Porque no momento eu estou E deixei um banho de areia E a entrada é gratuita, só tem que reservar os ingressos com uma certa antecedência Mas é um ambiente muito legal E dividir essas experiências E esses momentos Então certamente Esse dia eu estou pronta Deve estar com um dia muito gostoso E aí E aí E aí E aí E aí E aí